Vá, beleza, Ivan? Boa noite a todo mundo. Ótimo, cara, tá contigo aí. Conta pra gente um pouco de como que estavam as coisas antes, como que tu conheceu os desafios e o que que vem acontecendo agora. Eu já compartilho a tua foto aqui na sequência. Beleza, cara, é assim, é que eu sempre penso assim, a gente tem duas alternativas de se mexer. Ou a gente leva um convite pra fazer alguma atividade física, pra entrar numa vida mais saudável, ou a gente simplesmente recebe um aviso. E eu, foi uma sequência de avisos que eu vinha recebendo, né? Eu tava bem acima do peso, e com isso eu comecei a sentir algumas crises de arritmia no coração, e daí a gente vai se assustando, mas vai ficando com medo de ir ao médico, de saber que é uma coisa pior ainda do que a gente imagina. Então eu comecei a ter umas crises, eu me lembro bem que numa virada de ano, eu tive uma crise bem forte, e eu não consegui acordar a minha esposa que tava ao meu lado, e ali eu fiquei bem preocupado, e eu comecei a querer procurar ajuda, ao mesmo tempo morrendo de medo do que o médico ia dizer, né? E nisso, logo em sequência, assim, eu tive também problemas, eu tenho problemas de circulação, e esse problema, na verdade, não tem cura, né? Ele só tem um tratamento pra não sofrer mais no futuro. E quando eu fui no médico, no cardiologista, ele me deu a notícia que eu tava com o início de arritmia, se eu não mudasse hoje, naquele momento, eu ia ter que tomar remédio pro resto da minha vida, e consequentemente eu tive no médico de circulação, e ele deu o mesmo resultado, que o meu programa de circulação não tem cura, mas é tratamento, né? Eu nunca ia sofrer nada com isso, e o único tratamento era atividade física e alimentação saudável, perder peso, né? E aí a gente começou, eu conheci o pessoal do Fit Camp, o pessoal dos desafios, e a gente começou a fazer desafio, eu fiz um desafio de 28 dias, e acabei eliminando 9,5 kg, e, cara, foi surpreendente, assim, tudo começou a mudar, a vida começou a melhorar, cara, é incrível, é uma vida nova, realmente. E todo esse tempo aí, em 5 meses, eu consegui eliminar 28 kg, e, cara, a sensação única, a sensação mesmo de voltar à vida, de voltar a ter a tua divinidade de novo, cara, e em julho agora do ano passado, eu tive uma notícia boa, que eu fui no médico fazer o retorno, que a gente tem que fazer um acompanhamento, e ele, eu me lembro exato assim, que ele olhou no computador, olhou pra mim, e ele, cara, porra, parabéns, cara, parabéns, porque se todo mundo fizesse o que tu fez, se todo mundo se cuidasse, se importasse mais com a sociedade, para a sua saúde, a gente ia ter bem menos consultas, e bem menos pessoas dependendo de remédios, para sobreviver, né, e, cara, isso aí, para mim, não teve preço, já valeu tudo, faria tudo de novo, 10 mil vezes, e a gente começa a dar valor, a vida que a gente tem, porque, na verdade, o nosso corpo é a nossa única casa, a gente mora nele.